Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso desafio 2x para você dobrar o faturamento da sua empresa em até 8 semanas através de pequenas táticas de alavancagem de negócios que você vai inserir uma a uma no seu negócio para que você vá aumentando o seu faturamento e a sua lucratividade pouco a pouco até chegar a 100% em 8 semanas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como é que você torna a sua concorrência completamente irrelevante através do que é chamado de mecanismo único. Deixa eu explicar o que é um mecanismo único. É o seguinte, quando você começa a ver muitas propagandas sobre uma determinada categoria e ficam todas iguais sempre aparece alguma empresa que cria alguma coisa diferente para entregar a mesma solução e ela cria um mecanismo único. Vamos dar um exemplo? Indústria do emagrecimento. Então o emagrecimento tem muitas soluções para fazer uma pessoa emagrecer. E teve uma época que apareceu muito a indústria das dietas, né? Dieta paleolítica, dieta Atkinson, dieta dos pontos, dieta... um monte, um monte, um monte de dietas. Então era uma dieta diferente da outra, criando maneiras diferentes. Então, por exemplo, a dieta dos pontos. Então você tem que cada alimento tem uma pontuação, você tem que no máximo alcançar determinada pontuação. Aí veio a dieta paleolítica. Então, na verdade, você pode comer o que você quiser, desde que você coma muito mais proteínas do que você come de carboidratos, dieta low carb. Então são dietas diferentes. Aí apareceu alguém e falou o seguinte, não, não, na verdade o que você tem que comer é semente de chia. Não interessa a dieta, interessa é comer semente de chia. Por quê? Porque semente de chia, quando você coloca na comida ou coloca na água e você toma, ela dá uma sensação de que o teu estômago está cheio já. Dá uma sensação de saciedade muito maior. E aí, não interessa o que você vai comer. Só que você vai comer menos porque você não sente mais fome. Ou seja, a pessoa que chegou pela primeira vez, falando de semente de chia, criou um mecanismo diferente do mecanismo das dietas. Qual é o mecanismo das dietas? Coma isso, não coma aquilo. Não, não. Coma isso, mas não coma aquilo. Não, coma menos disso e mais daquilo. Não, não. Você tem que comer de noite isso e de manhã aquilo. Esse é o mecanismo das dietas. São mecanismos, maneiras diferentes, porém, todo mundo está ali mais ou menos na mesma categoria. Aí veio alguém e falou o seguinte, coma o que você quiser, mas de manhã você vai tomar semente de chia. Por quê? Porque dá uma saciedade no seu estômago, você não sente fome. E aí você pode comer doce, pode comer carne, pode comer carboidrato, tanto faz, mas você vai comer pouco porque você não está com fome. É um outro mecanismo. Só que aí veio alguém e falou o seguinte, não, não, não. O ideal é você tomar suco detox. É você tomar sucos. Mas, para simplificar, sucos. Porque quando você toma sucos, você se alimenta, você tem os nutrientes necessários, só que você não come alguma coisa que fica ali aquele tempo todo sendo processado no seu organismo. A carne que dura um tempão no seu organismo para ser processado. O suco, ele te emagrece porque ele é muito mais leve. É muito mais tranquilo de você digerir o suco e ter os nutrientes necessários. Foi um outro mecanismo, uma outra maneira de emagrecer comendo. Só que aí chegou alguém e falou o seguinte, não, não. Você pode comer o que você quiser, mas você tem que ter déficit calórico. Ou seja, se você come X, você tem que gastar mais do que X. Com o que? Exercícios. Acabou. Você tem que fazer exercício. Outra maneira de emagrecer. E aí vieram várias pessoas falando de sucos diferentes, várias pessoas falando de saciadores de apetite diferentes, semente de chia, algum suplemento, bom, e por aí vai. Quando você cria uma maneira única do seu consumidor resolver o problema dele, você está criando o que a gente chama de mecanismo único. Repetir, quando você cria uma maneira diferente, um outro caminho, uma outra maneira, diferente de todas as outras, para que o seu consumidor resolva o problema dele, você está criando o que a gente chama de mecanismo único. Uma maneira diferente de resolver o problema dele. Qual é o seu mecanismo único? Você pode falar o seguinte, mas Conrado, eu sou um comércio. Eu vendo livros. Então, não tem mecanismo único. O cara vem aqui, compra o livro e vai embora. Pronto, acabou. Mas a Amazon, ela criou um mecanismo único. As pessoas compravam livros nas livrarias e ela resolveu vender pela internet. Ou seja, ela criou uma maneira nova das pessoas comprarem os livros. Ela criou um mecanismo diferente para pessoas comprarem livros. Por exemplo, se você fala da Apple, ela fabrica. Ela não é comércio, mas é uma fábrica. Também tem as Apple Stores. Só que ela criou um mecanismo único para as pessoas ouvirem músicas. Ela criou o iPod. Agora, você não tinha que escutar mais músicas no Walkman. Você podia escutar no iPod ou um milhão de músicas no seu bolso. Você entendeu isso? Mecanismos diferentes para se fazer a mesma coisa. Só que isso daí cai numa coisa que a gente chama gatilho da novidade. Quando um consumidor entende que tem uma maneira nova de ele fazer alguma coisa, ele tende a olhar com mais atenção para aquela maneira. Por exemplo, curso de inglês. Muitos cursos de inglês tinham a mesma sala de aula, tudo certo, tudo igual. Aí veio a WhatsApp e falou o seguinte, aqui você aprende inglês como um adulto. Por quê? Porque você não aprende inglês como crianças aprendem. A criança aprende de maneira diferente do adulto. Aqui a gente trabalha com andragogia, que é você aprender como um adulto aprende. Utilizando vocabulário do seu trabalho, vocabulário de negócios. É uma outra maneira de aprender inglês. Aí veio alguém e falou o seguinte, não, não. Eu vou ensinar inglês pela internet. English Town. Não, a gente tem um software super complexo, teve muito estudo em cima, atores de Hollywood criando as cenas, e ali você vai aprender inglês. Mas você não vai ter que ir para uma sala de aula, porque é muito chato você sair de casa, pegar o carro. Não, você vai aprender online quando você quiser aprender. Aí veio a Duolingo. Não, não. Aqui é online, mas é diferente. Porque aqui você aprende com outras pessoas, você conversa com outras pessoas, é interação, é a vida real. Você não vai aprender num estúdio de Hollywood com atores encenando, porque ali eles não falam da mesma maneira como se falasse nas ruas. Você tem que aprender falando com pessoas reais. É uma outra maneira de resolver esse problema. Então, existem mecanismos diferentes. Então, agora me fala o seguinte, escreve aqui embaixo como que você resolveu, como que você resolveria, talvez você não resolva ainda de maneira única, mas como que você resolveria de maneira única. Vamos falar de academia. As academias de musculação mesmo sempre foram muito parecidas. Você ia lá, pegava o aparelho, aí fazia, supino. Aí veio a Curvis. A Curvis, ela resolveu isso de uma maneira diferente. Só para mulheres, em que as mulheres faziam um circuito de exercícios. Só que aí veio uma outra pessoa falando o seguinte, não, não. O ideal é você fazer exercício em casa. Aí veio alguém e falou o seguinte, não, não, não. O ideal é fazer exercício funcional. É um outro tipo de exercício. Não é máquina. Aí alguém, uma outra pessoa veio, não, não, não. Você tem que fazer pilates. Pilates é uma outra maneira, é um outro tipo de aparelho, é outra coisa. Totalmente diferente de academia, é muito mais equilíbrio, não força. São mecanismos diferentes para resolver o mesmo problema. Quer deixar você em forma física? Qual é o teu mecanismo? Você pode criar um mecanismo diferente? Se você tiver alguma coisa diferente dos seus competidores, você torna todos aqueles competidores, todos eles, completamente irrelevantes. Porque você atinge o gatilho da novidade, que é um gatilho muito poderoso. E aí você vai comunicar essa novidade para tornar a sua concorrência totalmente irrelevante. Ok? Então, até a nossa próxima aula.